E aí cheguei, voltei, voltei aí, tô aqui na praia, curtindo a minha finalzinha da folga, fazer um patrulhamento aí de uma horinha e pouquinho aí, o comando me chamou aqui pedindo pra reforçar o patrulhamento, patrulhamento de rua mesmo, comum, quer dizer, parecem umas ocorrências aí pra ajudar o FBI, escravar o papo aí, o FBI, sei lá como é que é o nome deles, ó o maluco ali fazendo, marombando, as gatas na praia, finalzinho de tarde, ali ó, é, nem pra casa essa, boa noite senhora, é isso, bora patrulhar E aí meu óculos, sempre deixe meu óculos lá na primeira cera O cara da barra que ali bateu no cara Eu quero dizer, um minuto, ele está indo para o sexo Eu quero dizer, um minuto, ele está indo para o sexo Os caras aqui tem uns carros melhores que eu aí, ó Eu preciso ligar lá pro pessoal do LSPD lá, dar umas ideias pra ele, fazer uma carreira aqui, sabe, o cara conseguiu... Os pontos, conseguir comprar umas casas, os carros... Boa noite, boa noite Não tem mulher nenhuma patrulhando Vem, ali ó, vou pegar ela e vai comigo Bora Até ficou bom, entrando aqui em serviço que é da QTH, da QTX, qualquer QLU, só chamar na rede Às vezes eu penso pro pessoal lá do AIB, que faz o patrulhamento de polícia lá e me ensinar nos QSJ Pra aprender a falar melhor dos TKS da vida aí Pra aprender a falar melhor dos TKS da vida aí Um monte de copo mesmo, patrulhamento O meu... você coloca uma patrulha pra vir com a TASE, pra não ter que matar os caras, né Ah, os direitos humanos é fogo E aí eu esqueci de pegar o óculos que tava ali na prateleira Ah, vou deixar ele bem, né, porque a gente precisa correr, às vezes tem uns meriantes aí que... Tô com um carro aí, meu Tá milhão Ah, vou pegar essa moça Vamos patrulhar comigo, moça Você tá disponível? Vambora Chama só o Back aqui também, que ele já vai junto com a gente E aí a gente já mete marcha Veio, veio errado Não, não, eu quero o Back, gente É, o Retriever não O Retriever vai lá, o seu dono lá Ótimo E aí, moleque doido, tava fazendo o que? Bora, bora patrulhar, vê se não mata ninguém hoje, viu Bora Entra no carro todo mundo Entra no carro todo mundo Pra patrulhar, como é que o cara falou mesmo, né É, tô saindo pra ocorrência aí, falou de não sei o que, não sei o que Vou fazer uma colinha aqui, ó Vou fazer uma colinha aqui, ó Pra sair pra patrulhamento No carro QTH da QTX Joga lá no carril da rede E aí, moça, tudo bem com a senhora? E aí, moça, tudo bem com a senhora? O que que será que anda mais? Aquele carro, aquela viatura ou essa? Ah, eu vou ver se... Ah, eu vou ver se... Ah, resposte of drogue de local, hein? Progresso O cara tá fazendo uma... Que é picopão, indo a caminho aqui do tráfico aqui na ocorrência da... Consegui ver... Qualquer... Solicitação de apoio, mando na... Na TKS da QI-X Oh! Oh, o que é? Acha queiméis! O que é isso? Caramba, pantinho do caramba, viu? Vamos chegar devagar ali, ver qual que é a minha ocorrência. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vou passar lá, vou pegar eles, caramba, hein, primeira ocorrência, vira a ser alvejado, desculpa aí, copô, caramba, hein, já ver que deixaram a viatura aqui pra eu ir, tô falando por uma caminha aqui do distrito aqui para poder pegar o 1988 e quadrada, Eu vou ver se eu me engano. O que é isso? O que? Quem te deu meu número? Poder você achar uma moça aqui agora? Tomara que tenha ela na recepção. Ah, tem uma ali. Vamos ver se ela quer patrulhar comigo. Vou pegar o colete aqui. E aí? Já falei para você. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É isso. Vem, moça. Vamos patrulhar comigo? Está disponível. Bora. Quase eu perco você, Ferreira. Vou chamar o Beck também, está ali no canil. Opa. Vamos embora. L1. Departes de office, Belый, treino local, LASA. Vou chamar o Bec rapidinho Ah não, o Bec está... Ele... Ele pediu que ele vim, vamos embora! Mira, vamos embora, cadê a moça? Bora, 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 bora! Tem que preocupar, o caminho é dar para a IU Eu disse que você me chamou mais tarde Tchau 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 Um fuzil de Airsoft Ferro de passar roupa e um boné Tchau Capão, você pode consultar aqui o veículo para mim? Target vehicle license plate 6 7 David Edward Ida 1 4 8 Target is 10 4 Tchau 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 Ei Capão, me solicita aí a... Chame o seguro do veículo Para ver o que eles quererem fazer aqui Não tem nada de ir ligar no carro Tchau Tchau Chegou o pessoal aí, bora moça, é com vocês pessoal, valeu, obrigado, bora moça, já ficou bom, tudo ok aqui, viu, o carro foi... produzido pela empresa de seguro, qualquer que é ruim aí, só jogar na rede. Tchau. 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 Tudo muito calmo hoje. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Não, eu não sou o favor de Shein. Minha vintagem 93 TV totalmente caçou o bocadinho. Não, foi clássico, cara! Um rodo! E aí, Copom? Estamos aí à disposição de prontidão aqui. Estamos aqui em um bairro próximo da... Ah, é um bairro aqui de cima das casas. Qualquer que é eu, é só jogar na rede, viu? Às vezes fica um tempão sem mandar nada. É, vamos lá, sim. Roger, estamos indo agora. Eagle 6 engajando o suspeito. Código 3, vamos! Bora, bora, bora! Vem aqui, entra! Certo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tchau, tchau. 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 Tem que ter um ônibus. Tchau. Tchau. Ah, está cheio de gente. Tchau. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Teste, 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 teste. Tá louco. Poxa, para de dar choque nele. Tá bom, tá bom. Para, para, para. Por que você não pega aquele cara que está ali, ó? Desce. Desce do carro, cara. Bom, foram todos verificados. Bom, consulta para mim aqui o Mike Kaine. Vou revistar o senhor. Esse senhor tem alguma coisa de legal. Para que esse carimete do senhor aqui, hein? Você pode me responder? Onde está indo? Legal. De onde está indo? Vai ser conduzido pela delegacia, tá? E o senhor? Só desce para mim a consulta aqui para o Mike e o Gilmoury. O senhor Gilmoury. Ah, tá legal. Vamos desce, senhor Gilmoury. Vou revistar. O senhor? Nada consta. Acabei, beleza. Deixa eu revistar o ônibus. Deixa eu revistar o ônibus. O carro do Meliancho. O que ela está fazendo aqui no meio da estrada? Ah, claro! Consulta para ver esse carro para mim, ou um Surano? É, mas ele está cheio de droga, eu vou pedir para vocês irem rebolcar o carro. Vamos aqui na senhora, e a senhora? O que a senhora tem? Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu consultar a senhora, a senhora... Amanda! Amanda Love! Legal! Pedi para a senhora! Tchau! 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 É, vamos procurar dois suspeitos em uma viatura, aí se deixa agora, mil ônibus e um guincho. Quer pegar o ponto? Como dando IQTA da Alpine, isso aqui, TKS, qualquer CRU, só jogar na rede. Olha, estou quase chegando no ponto de falar tudo direitinho. TKS, obrigado. O indivíduo sendo conduzido aí para a DP. Alguma ocorrência, qual por? Abre um suspeito de Sandy Charles, ok. Daniel Wienert, Daniel Wienert. É ele mesmo, bora. Então, só vou avar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegar apagado para o maluco não fugir. Vamos lá. 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 Vai, velho. Desce. Pega ele. Vai, corre. Vai, corre. Ele está do carro. Vai, vai vai, corre. Vai, corre. Vai, corre. Vai, corre. Vai, corre. Ah, corre. Pode ser. Vai, corre. Ele vai te pegar. Valei. Tá bom, tá bom. A gente fala que é Kled, mas deve ficar bugado, porque ele foi preso, né, mas fala que matou porque o Beck arrebentou com ele, né, e aí, você está aqui, copô, senhor Daniel? É ele mesmo, é, senhor Daniel, cala cá e o senhor, vou te dar uma entrevistada no senhor. Vou conduzir o senhor ali para a delegacia. Por favor. Entra bem. É, Beck vai do teu lado, faz alguma coisinha para você ver se ele não te dá uma lambida bem gostosa com suas barbas dele. Ah, aí, ó. E aí, se espéjou, cara. Dá uma licença, senhores. Dá uma licença. Dá uma licença. Bora? E a moça ficou com problema na cabeça. Dá uma licença. É uma licença. 351, e... Sandy Shores Ai, vamos buscar outra patrulha feminina Essa ai ela... Não vai mais trabalhar hoje A gente ia arrumar um jeito de eu conseguir... Asburgar E ai eu não consigo pegar mais ela Quase entropeguei o bicho Bom, estou indo aqui a caminho, deixa eu tomar uma pausinha A gente vai precisar de uma cor Que tipo de caleco O que é isso? A aranha aqui para pegar um negocinho do porta-luvas Bora! Vamos lá. 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 O outro fugiu, deve ter pegado o carro e não vi, depois preciso assistir na fita da viatura E ai meu amigo, o ponto solicita aqui E ai meu amigo, deixa eu entrevistar o senhor Não estava armado? A gente tem porta de arma, não está armado Só preciso de viatura aqui, Flor É, um pegamos, o outro acabou escapando Talvez eu vou reinstalar todo o sistema Vai desinstalar o GTA, tudo que é referente ao GTA Daí de repente as roupas estão assim Na verdade eu não entendi porque as roupas estão assim Mas eu acho que é por causa do Stop in the Bad E o parceiro Bora moça Bora Z curtiu Fizem Fizem É Ais Deixa só a sirene ligada 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 De cor escura, preta, cinza Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem dentro do veículo Mas ele tá com o veículo muito agitado Acho que eu vou precisar de um apoio aéreo aí, viu? Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Não, eu ainda apreio, os caras apreiam nada, a criatura... Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Não dá pra saber quantas pessoas ainda tem um apoio aéreo aí, viu? Grande! Grande! Bateu, bateu, bateu! Bateu, bateu, bateu! Bateu de frente, acho que não vai conseguir sair! Conseguiu! Poxa, volta para a sua viatura, você não vai conseguir! Nossa, que viagem dela! Olha o cara, meteu mais! Poxa, solicitou apoiar aérea ali! Vou pôr, mais você ainda vai conseguir. Vita difícil. Vita difícil, o que vai ser? Nossa, vamos para a nossa casa! Vita difícil. Vita, portanto, deixa eu ver! Tentamente tão bem. Olha só para a minha cabeça! Tempo. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu, 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 bateu. Bateu, bateu, parou, parou, para, 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 para. Para, para, o carro não está mais onde eu. E aí, cidadão? O que você estava aprontando, hein? E aí, cidadão? 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 Cidadão? E aí, 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 cidadão? O que é isso? Ah, chama a viatura aí, tá vindo da filha da delegacia aqui, a Pecocó pode chamar um ambulância aí para o veículo que a gente acabou se corrigindo, Eu passei, que saco! Não, não passei É por aqui mesmo que eu perdi, não é? Não, não passei 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 Não passei Ah tá, ele passou agora alguma situação para a gente ir, vamos embora Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos Bateu, 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 aquilo, bateu, fell in message, bateu, ok,abeth, corpão, estamos aqui a caminho da ocorrência aqui, do rapaz que fez o roubo do rapaz O polícia entrou com tudo Quase me pega na curva ali Bateu de frente Nossa, os cidadãos estão Muito loucos Bateram de frente e não pararam Felicito o apoio aérea Porque o carro deve estar Valeu, cidadãos Bateu, 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 bateu Rodou, mas continua O cara é bom no volante Bateu, bateu, agora bateu Não dá pra solicitar pro bloqueio Aqui, porque ele Olha lá Não dá a ver Só na estrada Certo, que ele está Deve ser Bateu É Certo, que ele está Deve ser Certo, que ele está Deve ser Deve ser Ele está chamei mais 3 viaturas, vamos ver, ele vai conseguir fugir, bateu super gear isso, fecha aí, fecha, fecha, agora parou o cara voltou o cara voltou o cara voltou o cara voltou vou acompanhar o policial, o policial entrou na via errada caramba, eu solicito mais apoio aqui alguns policiais acabaram o vídeo, já colidiram ali na ali para trás o cara voltou nossa, agora foi se ele for para a estrada, eu vou solicitar os pregos, aí ele não consegue continuar o cara voltou o cara colocou o bloqueio o cara passando aqui, vocês estão muito louco vai virar aqui na direita, quer ver? eu não fui para a estrada, ele sabia que eu ia chamar os pregos para a estrada os pregos não, não, porque é os pregos quatro e oito Bateu, 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 agora para doutor, para. O cara bateu ainda, está fugindo da P.E.K.K.A. Mas eu volto para pegar aquele. Vai ver aqui, com você. Vai, não precisa, não precisa, volta, 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 volta. Vai, não precisa, volta, 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 volta. Vai, não precisa, volta, volta, volta. Olha o que foi do robô ali de trás, meu amigo. Que trabalho que você deu para a gente, hein? O senhor não tem amor à vida do senhor, não? Entendi. Está revistando o senhor? Olhe de costa para mim. O senhor está bem, mas o senhor... O senhor está bem, mas o senhor... O senhor está bem, nem o senhor... O senhor está bem, nem o... O senhor está bem, nem o... Mas, o senhor está bem, nem o senhor... Não dá nem para continuar conversando com o senhor... Qual qual, o senhor cerca aqui a viatura pra... remoção do... Indivíduo da Puga aqui, perto da cidade... Da, a Senatinaba, dentro da cidade toda, né? Ué, o cara estava vivo Eu achei que o cara tinha desmaiado Nossa senhora Caramba, eu tinha o senhor logo aqui Eu tinha visto ele, era ele Eu viajei, devia ter parado ele De um lado sumiu Um pouquinho na dúvida, mas eu sabia que era ele Mas eu deixei escapar Ué pessoal, vou finalizando essa sessão por aqui Valeu aí pra quem gostou do patrulhamento Aos poucos vou melhorando aí a conduta da linguagem do Q E aí eu quero ver se eu melhore também algumas coisas aí na questão do patrulhamento Deixa só o pessoal atualizar ali É, nunca vou deixar de fazer esse aqui porque eu gosto bastante também As oporrências são bem legais O cara apareceu ali de novo Ah não, aquele cara lá é o que eu perdi É, nunca vou deixar de fazer esse aqui É, nunca vou deixar de fazer esse aqui Trocamos de carro? Nem trocamos de carro Mas também patrulhamento curto hoje Uma horinha e meia Basicamente Tão aí Obrigado a vocês todos aí Vec, teste o carro Por favor, meu grandioso, valioso cão Ô moça Deixa o pex aí Tá bom Fica aí dentro Valeu pessoal Vec tá querendo ficar ali dentro mesmo Tem espaço Bem plástico de espaço Tamo junto Até a próxima Vou continuar a live, tô em live pela Twitch Obrigado Até